Você vai ver. Não! O quê? Pode parar agora! Essa aí é a minha mulher! Se continuar tocando, eu vou acabar com você! Dark Schneider, é uma pegadinha! Eu já quebrei o selo duas vezes. E parece que o selo tá ficando um pouco mais fraco. Quando o Lucien Henley tá dormindo, eu consigo assumir o controle...